Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar a esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença, Deus Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar a esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz A presença, Deus Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher esse lugar Vem me inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Por Tua presença, Deus Nosso desejo, Senhor, que nessa manhã O Senhor desunude com Teu amor Queremos, Deus, provar da Tua glória, da Tua bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua promیا Vamos provar o quão real é Tua presença És bem-vindo aqui Bem-vindo Pra encher esse É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Bem-vindo Pra encher esse É o desejo Do meu coração Temos inundados Por tua glória Senhor Tua doce Presença Aleluia Assim diz a palavra de Deus em Isaías 9 Mas para a terra Que estava aflita Não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos Tornou desprezível A terra de Zebulun E a terra de Naftali Mas nos últimos Tornará glorioso O caminho do mar Além do Jordão Galileia dos gentios O povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam Na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Tens multiplicado este povo A alegria lhes aumentaste Alegram-se eles Diante de ti Mas como Se alegram na ceifa E como assultam Quando repartem os bojos Porque tu Quebraste o jugo Que pesava sobre eles A vara que lhes feria Os ombros De o seto do opressor Como nos dias Dos medinitas Porque toda Bota com que anda O guerreiro No tumulto das batalhas E toda veste resolvida Revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino Nos nasceu Um filho se nos deu O governo Está em seus ombros E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente O seu governo E venha a paz Sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer E o firmar Mediante juízo E a justiça Desde agora E para sempre O zelo do Senhor Dos exércitos Fará isso Amém Aleluia E para que isso acontecesse Jesus enviou O seu filho Para que morresse Na cruz Por nós Para que tivéssemos vida E vida em abundância Amém Deixou sua glória Para estar comigo Morreu numa cruz Para estar comigo Venceu o diabo Para estar comigo Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz Ele te ama Infinitamente Deixou sua glória Para estar comigo Morreu numa cruz Para estar comigo Venceu o diabo Para estar comigo O Deus te rasgou Para estar comigo Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte Príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Aleluia Senhor Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz É o Senhor E a gente não se canta de cantar essa verdade, amém? Abre o mão da sua glória O Senhor colocou isso no nosso coração essa manhã E a gente há um homem que se esvaziou Perguntou E tá cantando essas verdades pra honra e glória de Jesus E assim mesmo o Senhor humilhou E como um filho obedeceu Até a morte, morte de cruz Mas, mas o grande Deus, o nosso Pai Ele deu o nome Que é sob todo nome Dos céus e da terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todos os joelhos Se dobraram E toda língua Confessaram Ele é o Senhor Jesus Jesus Dome só de todo nome Dome só de todo nome Jesus Dome só de todo nome Seu nome Nome só de todo nome Seu nome Seu nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Seu nome é Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade Pai da eternidade Pai da eternidade Quero convidar aqui as crianças Para que venham à frente Para que possamos orar por elas Antes delas irem pro MPD Vamos lá, criançada Todas as crianças Vindo pra cá Benção Glória a Deus Pensada linda de Jesus Deus, te agradecemos Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Senhor, nessa geração Que há de vir, Pai Te consagramos Senhor A próxima geração A próxima geração A próxima geração Senhor Que vai povoar essa terra Que vai espalhar Senhor O Teu reino Senhor Nesses últimos dias Deus, te clamamos Que o Senhor possa enchê-los Com o Teu Espírito Deus, de forma a Deus Que eles não sejam tentados Pelo maligno Mas que eles sejam Influenciadores De Sua geração, Pai Deus, consagramos Senhor O deitar, o levantar O Seu caminhar Te clamamos Espírito Santo de Deus Que o Senhor os cele Senhor Nessa geração Em nome de Jesus E que eles possam cumprir Cada um dos bons propósitos Que o Senhor tem pra vida deles Em nome de Jesus, Pai Amém Amém, amém Vamos que vão em paz Pensada E sejam bênção Abriu mão da Sua glória Vai, 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 Rebequinha Amém, tchau Amém, tchau Amém, tchau Amém, tchau Mas o grande Deus, o nosso Pai, o rei salvou Ele deu o nome, que é sobre todo o nome Dos céus e na terra, e debaixo da terra Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus, todo joelho se dobrará Jesus, todo joelho se dobrará Jesus, todo joelho se dobrará Mais uma vez, cante esse nome Jesus, nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus, nome sobre todo nome Nome sobre todo nome E Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Ele é o nosso Conselheiro Deus forte Ele é a nossa fortaleza Pai de eternidade Cristo Jesus Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Pai Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Príncipe da paz Aleluia Aplauda esse nome que está acima de todo nome É o nome de Jesus É o nome de Jesus Glória a Deus, nome maravilhoso Irmãos, nesse momento a gente vai estar Estaremos dizimando e ofertando Aqui na tela a gente vai colocar Já está? O sol está ligeiro E os envelopes estão na frente de vocês Está no pocket, no bolsinho que está na cadeira na frente Então se vocês preferirem fazer Na moda um pouco mais antiga Está aqui, o nosso gasofilácio Está ali também na entrada Caso você faça isso depois E o senhor é bom Ele tem abençoado o seu povo Ele tem provido As irmãs podem vir para cá Para receber os envelopes, por favor O senhor ele tem abençoado O seu povo A gente conversa com os irmãos e irmãs E a gente vê como a boa mão do senhor está ali Como ela está sustentando Dando, capacitando Dando inteligência Discernimento Sabedoria Criatividade Deus tem abençoado Deus tem abençoado o seu povo E eu sempre falo que É um bom negócio Ele nos dá 100 A gente devolve 10 A gente fica com 90 Fechou? Glória a Deus por isso Deus é bom demais Deus é bom demais E se você nesse momento Não pode dizimar e ofertar A gente vai estar orando também pela sua vida Para que você tenha essa alegria De um dia estar podendo fazer isso Isso a gente faz com alegria Não é com peso Porque o senhor é que tem nos sustentado Ele exaltado O rei exaltado dos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado O seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre me dar Terra e céus Glorificam o seu santo nome Ele exaltado O rei exaltado dos céus Pelo ar Você pode orar Pelos dízimos de oferta Senhor Jesus Nós te agradecemos Pai Porque assim como disse o Samuel É um bom negócio Principalmente se a gente não faz Por obrigação Mas a gente faz Porque Sente Que tu tens dado E a gente devolve E a gente devolve pra ti um pouquinho Supre Supre Dá sim Senhor Uma medida Sacudida Transbordante Senhor Pra cada um Senhor E que cada um possa dar com alegria Devolver um pouco Senhor Daquilo que tu tens dado Ó Deus Que tu esteja eliminando entre nós O gafanhoto Senhor E que a gente possa ter o prazer Deus De estar na tua casa E dar pra ti Senhor Dar com abundância Pai Em nome de Jesus Que possa ser bem administrado Senhor Pra tua própria glória Senhor Porque tudo que Fazemos é pra ti Senhor Então temos o cuidado A prudência Senhor De administrar esse dinheiro Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Obrigado Gente pode Vamos ficar de pé mais um pouquinho Pra cantar novamente sem louvor O princípio da mordomia Ele fala que a gente A gente tá cuidando das coisas que o Senhor Ele deixa na nossa mão aqui E E E pense Pensa porque O Senhor Ele tem nos sustentado O Senhor tem sustentado O Senhor tem sustentado A nossa igreja O Senhor tem sustentado O Seu povo Louvado seja o nome do Senhor Por isso E a Ele Toda a honra Toda a glória E pra sempre Ele será exaltado E nada Muda essa verdade Independentemente Do momento que estejamos passando Independentemente das verdades Que estão sendo impostas Pela nossa sociedade Mas uma verdade Ela prevalece Só o Senhor é Deus Ele reina soberano Ele reina soberano Desde sempre E para todos sempre Ele exaltado Ele exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele exaltado O rei preesaltado Seu nome Louvarei Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Tua verdade Vai sempre reinar Terra e céus Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus No início Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus Eu louvo a mim Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre brilhar Ele é o céu Corrificam seu santo nome Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre brilhar Terra e o céu Glorifica o seu santo nome Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus Para sempre Ele é exaltado, o rei exaltado dos céus Ele é o Senhor Obrigado.